Mentira, 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 mentira Compre e venda skins no Marketplace Internacional do CSGO.net O Market CSGO Nele você encontra skins com preço muito abaixo da Steam Eles aceitam diversos métodos de pagamento Pix, PicPay e até mesmo cartão de crédito Também é uma ótima escolha para você que quer vender suas skins Anunciando elas para todo mundo poder comprar E com saque via PicPay Negocie skins agora mesmo no Market CSGO Link na descrição Estava eu olhando o CSGO.net Até que me deparei com isso aqui Já logo vi que dois ganharam o M9 na Saulo Manning E um ganhou Alpe Medusa na Invisible Mas o Inacreditável ainda não começou O Inacreditável foi aqui Mata Gringo Olha quantas caixas Saulo Manning ele abriu Aqui ele estava na caixa Bitcoin Ele abriu uma Uma caixa Saulo Manning Pegou um Proveble Fair 998 Equivalente a uma M9 Gamma Doppler de 1.600 dólares e trocou por uma Butterfly Slauter Aí você fala Caramba Saulinho Inacreditável Vamos tentar achar esse cara para fazer um conteúdo na conta dele? Vamos Só que não vai ser tão difícil achar não Ele estava ao vivo E nesse mês de setembro estou fazendo história O maior sorteio de skins já realizado por um youtuber no mundo Terão 140 mil reais em skins fade para vários vencedores diferentes Entre elas Alpe Fade Butterfly Carambit 99% Fade M9 Baioneta Talon Nômade E muito mais Basta depositar no csgo.net utilizando o cupom PROFIT E preencher o formulário que o link sai na descrição A cada dólar depositado é uma chance de ganhar Não fique de fora dessa Boa sorte a todos Vamos abrir ela então Mentira 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 não Mentira 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 Meu Deus Meu Deus Puta que pariu É Pedro Na favela Tirou a camisa e os caralho irmão E ele ainda demorou para raciocinar o que ele tinha ganho Ele achou que ia beitar Certeza Olha lá velho E ele está em live até agora Henrique Machado está aqui Fala com o Luiz Paulo para ele entrar na minha live lá na roxinha Estou aqui pô Não agora eu vou perguntar qual cupom que você depositou Caralho Surtou 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 Olha isso aí rapaziada Surtou 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 Porque o cupom profit dá 30% Mano eu não tenho nada de inventário Eu já tenho a faca então Uma luvinha para combinar Conseguir né Eu vi que você está com uma luva aí e ela é emprestada também É rapaz É criador de conteúdo né Então vamos buscar da luva própria Aqui ó guys Ele abriu uma caixa Saulo Mini E ganhou a M9 Trocou por essa butterfly aqui ó Butterfly Slaughter Surtou 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 Pode ser. Qual que é o seu número da sorte? Cristiano Ronaldo. Tem a tatuagem dele. Número 7. 7? Então não é vai com 7 doll tentar ganhar. Mas não que eu odeio o Messi, tá? Tá. Pode gostar dos dois. Tá. Vamos querer. 7 dollinho pra virar essa luva. Será que vem? É. Caralho, que insanidade tá pronto hoje, irmão. Você colocou quantos doll? 18, pô. 18 doll? 18. E tu ganhou 10 mil reais. E foi um seguidor que falou. Falou, vou botar pra você. E agora eu vou ter que me resolver com ele depois ali, que ele não achou muito bom, não. Ele não achou bom, não? Dá um grafite pra ele e fala que só começamos. Eu falei, vou te devolver os 18. Ele não aceitou, não. Falou que depois conversa. Ele não aceitou os 18? Não, o capitalismo é difícil, mano. Ele não quer os 18 doll de volta? Não. Achou ruim. Esse cara tem um vídeo jogando o CS em cima do armário? Exato. Tem um vídeo meu que viralizou jogando em cima do Guadalupe, mano. Me desafiaram, mandaram o 3 Galáxia pra jogar em cima do Guadalupe. Eu joguei. Esse número de R7 aí não tá dando bom, não, né? Não, mas vai que vamos querer. Qualquer coisa, bota 3 aí, que 3 é galo. 3 é galo? 3 é galo, no jogo do bicho. Aí. Eu tô ripando mais rápido, né? Pega essa luvinha, pelo amor de Deus. Não, mano, não é possível, não, cara. Preia. Ai! Você ganhou M9 tão fácil, né? Por que que não vem a luvinha fácil também? Pobre, alegria de pobre é uma vez só, mano. Vai, papai. Vai, papai. Ah, minha mãe. Fé. Não vai dar, não. Tá bom, tá bom. Tá bom, foi conteúdo. Não, mas ninguém que eu entro na conta sai sem nada. Eu vou depositar. É, tem essa regra. Ai, Jesus do céu. Tem essa regra, ó. Certo e sequentador é chorinho que chama, chorinho. Vamos abrir a caixa covert, tá ligado? Que é garantido que vai vir tudo skin da raridade vermelha. O negócio é não ser guloso. Eu tô achando que o negócio é ser guloso, viu? Porque aí chegou aqui, abriu uma caixa sal-lumínio, ganhou M9, nós tentamos a luva lá, não ganhou. Pagou esse ser guloso. Bora, caixa covert aqui. 10 de uma vez, hein? O que vier é bolso. Tá. Nossa senhora, o que que veio? Vamos ver. Ah, legal, legal, legal. Veio uma caíperatriz. Vende? É, porque o começo era a luva, não era? Não, vende. Não, não, não. Alpizinho aqui pra tu, desertinho. AK, M4. Tô pensando na auto, desculpa, acostumei. Tá vendo? Pode dar asa, cobre. Foi mal, mano. É bolso, é bolso. É. Ganhamos uns 150 dolinhos aqui, tá legal, tá não? Foi conteúdo, muito obrigado. Foi bom demais, mano. Tamo junto demais, irmão. Tamo junto. Obrigado por ter me proporcionado você e tudo de bom na sua vida aí, mano. E parabéns pela faquinha, irmão. Faquinha não, faquona. Não vou esquecer esse dia nunca, mano. Tem que aceitar as isso aqui. Tem que falar nomenclativo. Vou aceitar, você é doido. Nunca recebi tanta trade assim de uma vez, nossa. Mano, parabéns mesmo. Você deu uma sorte gigantesca. E deve ter sido uma sensação assim que... É doido. Nunca senti isso não, pô. Você tá maluco. Tamo junto, irmão. Parabéns. Depois você vê o vídeo lá jogando em cima do guarda-roupa lá. Vou ver agora, tem o link? Pode ver. É, hein? Pera aí. E eu que joguei CS em cima do guarda-roupa porque o chat desafiou. Pô, cheguei, velho. Tá safe. Mas como eu mandei o chat? Deu jogo, hein? Tô B. Se o cara morrer pra mim em cima do guarda-roupa, ela é ruim. Não vejo a bira, mano. Morreu pra mim em cima do guarda-roupa! Nem que fazer. O cara morre pra mim em cima do... Nossa, eu sou muito bom! Lobeu. Tô segurando o pessoalzinho em cima do guarda-roupa. Tô enxergando. Nossa, como é que enxerga? Nossa senhora! Acabou! 15 barra 9. Como é que eu vou descer agora aqui? Eu tô lascado. Não tem como, mano. Se eu tivesse como pegar aqui, ó... Toma! No... E guarda-roupa. Falaram aqui no chat que você joga melhor em cima do guarda-roupa que no PC. Ah, qual é? Qual é? Enfim, mano. Muito obrigado, Saulo. Tamo junto demais, irmão. Tamo junto. Prazer, Zá, sirvão. Tudo de bom na sua vida sempre. Tamo junto. Amém. Valeu. Valeu, um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Caralho, ela tá diferenciada, hein, irmão. Se não me engano, o sorteio dela é no dia 1 do 11. É isso, meus vizinhos. Aí chegou o ponto net com o bom profite. A inscrita aí deu bom pra caralho. Se você gostou desse vídeo, deixa o like. Se inscreve no canal. Eu vou indo nessa. Um beijo e fui. Tamo junto, hein? É nóis. É nóis.